Professor, um jogo dramático. Professor, um jogo dramático. O primeiro tempo também, mesmo saindo atrás do placar, não foi mal o primeiro tempo, mas a gente modificou algumas situações no intervalo e voltamos mais em cima. E a equipe virou. Acho que essa vitória de virada aí, mérito aos atletas que entenderam o que a gente passou para eles. Bom, o Popo, um jogador, isso no tempo colocou o Eliado no time, melhorou a equipe. E saiu o gol, né? Gol da vitória. Sim, sim. O Eliado é um jogador interessante, a gente poupou ele, já tinha planejado para jogar meio tempo só. Entrou muito bem, mudou o jogo. Então agora é descansar para a gente ir bem contra o São José, quarta-feira. Que esperamos sim chegar nas duas competições, na Copa Fernandão também, para passar aí e quem sabe colocar o esportivo numa Copa do Brasil, por que não? Pois é, Zequinha, gramado sintético, complica muito, né? A gente respeita muito o São José, a gente está acompanhando, sabe que é uma equipe forte, mas nós acreditamos muito no potencial da nossa equipe também. Então a gente vai descansar amanhã, dá folga, retornamos na segunda-feira, focando só na Copa Fernandão. E que muda um gramado sintético para jogar? Gramado sintético muda a batida, né? Alguns atletas já jogaram no gauchão lá e a gente sabe que modifica. Então a gente vai tentar trabalhar num sintético aqui na segunda tarde ou terça de manhã, para tentar os atletas se acostumarem um pouco.